CYCLOP Eu comecei de amar de primeira Não pensa que é brincadeira Eu quero tá do teu lado É só me aceitar, eles vai ver coisa séria Deixa pra lá fofoqueira Ela mazeta e inveja Que estraga nosso romanzo Não vou deixar nem que virem com pemba Baby, o teu body me deixa louco Com esse teu corpo dispenso o Ferrari Nem corri muito, mas tá me cansado Estragas com tudo, estás tipo tsunami Moça vai só, se não te mandare Não é normal te querer de repente Roubei teu amor, então pega e me prende Oh, mês atrás é que tu não percebes Eu com o topar e sua verbo é Baby, por ti eu demonstro quem sou E eu tô disposto pra te dar amor E eu prometo te amar com rigor E o nosso mundo volta cheia de cor E é contigo que quero ficar Acho que fez mal em me apaixonar Eu tô tipo Zé, fui ver quem me treinar Não chega de tempo, não me deixa tentar Pierdi, mas tu tenta me encontrar Eu tô no sky, é pensar no teu body É labirinto, mas vou me safari Do meu lado eu fico tipo Mugabe Baby, me deixa tocar na tua pele Eis o presente que o papai me deu Eu nunca deixo tocar no que é meu A nossa história é Julieta e Romeo Não deixa a história, fica assim Em branco, baby, corre e vem escrever no papel Eu quero ter um final feliz Tem o que eu queria, só falta o anel Moça, tu sabes Então não adianta negar Me palpitou que juntos vamos ficar E ninguém pode estragar o nosso lar E eu comecei te amar de primeira Não pensa que é brincadeira Eu quero tá do teu lado Esse homem assistares vai ver coisa séria Deixa pra lá fofoqueira Ela amazeta e inveja Que estraga nosso romance Eu não vou deixar nem que viram com bem Baby, o teu body me deixa louco 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 Obrigado.